Olá, eu sou o doutor Energia Calme Eu estou aqui pra ajudar você Olá, eu venho de muito longe E de um lugar onde você não conhece Não posso lhe falar de onde venho E nem como eu cheguei até aqui O que eu posso te falar é que eu fui enviado Diretamente pra ajudar você Essa noite eu vou remover todas as suas energias negativas E vou deixar você dormir tranquilamente igual a um anjo E você vai acordar muito, muito, muito bem Com muitas energias positivas Para enfrentar o seu dia A sua semana O seu final de semana O seu mês O seu ano Esse nosso contato é muito importante Pois ele vai ser Um ponto de mudança na sua vida Você vai ser muito mais feliz Depois Dessa retirada de energia negativa E Eu irei encher Seu coração Sua alma Seu espírito De muita energia positiva Então Se você dormir Não tem problema Pois Essa é a intenção Quanto mais rápido você dormir Melhor Pois Vai funcionar da mesma maneira Se você estiver dormindo Ou acordado E amanhã Você vai ser uma nova pessoa Eu quero lhe mostrar Os meus poderes Primeiramente Eu quero que você Fique tranquila e relaxado Que eu não irei lhe fazer mal nenhum Eu estou aqui para lhe ajudar Ok? Eu quero começar Removendo todas as suas energias negativas Acumuladas Ou recentes Tanto faz Eu vou limpar você Então Apenas Preste atenção na minha voz E nos meus movimentos mágicos Esse é o primeiro processo Onde Eu puxo Toda A sua Carga Negativa Fazendo com que Você tenha Uns leves formigamentos pelo corpo E que você Sinta uma boa sensação E também Um relaxamento Pouco Ou profundo Depende muito De você É É muito importante que você Respire Tranquilamente Profundamente Para que seu corpo Libere mais fácil Toda Toda Essa Energia Negativa As mais profundas e pesadas Eu irei arrancar de você E todas elas acumuladas na minha mão Eu irei explodí-las para nunca mais voltar Muito bem Muito bem Esse foi o primeiro processo Você está limpo de qualquer energia negativa Qualquer pensamento pesado Você está bem mais leve E agora Começa um processo Que vai te ajudar Ainda mais O meu corpo Vai ser o seu corpo Tudo que eu fizer em mim Tudo que eu fizer em mim Você vai sentir em você Tudo que eu fizer Você vai sentir Então Agora preste atenção A primeira coisa que eu irei lhe fazer É utilizar a água A água sagrada de onde eu venho Você está vendo isso aqui É uma garrafa Eu irei abrir a tampa E irei virar essa água Pois a água ela purifica A água ela limpa Tudo que ainda possa haver de negativo no seu corpo Essa água ela vai passar por todo o seu corpo Sinta a água correndo Sinta a água passar pelo seu corpo Limpando tudo E deixando seu corpo receptivo para energias positivas Agora que seu corpo está limpo Você vai receber a massagem necessária Para que você durma e se preencha de energia Cargas positivas durante a noite Que eu irei lhe enviar Como eu lhe falei antes O meu corpo será o seu corpo Então eu vou começar a massagear E você vai sentir Desse lado A massagem Certo? Primeiramente eu vou massagear perto da sua orelha direita Direita Sinta Os movimentos circulares são relaxados Os movimentos circulares são relaxados Então sinta o seu lado direito Entrando em um relaxamento Entrando em um relaxamento Agora vamos passar para o lado esquerdo Perto da orelha Movimentos circulares Apenas deixe Apenas deixe essa boa sensação entrar dentro de você Muito bem Enquanto isso, respire fundo Profundamente e lentamente Profundamente e lentamente Muito bem Agora eu irei lhe fazer uma massagem na cabeça, certo? A massagem na cabeça vai servir para que você esqueça todos os pensamentos que te botam para baixo durante o dia Essa massagem Essa massagem vai fazer você pensar o quanto a sua vida tem que ser positiva, alegre e satisfatória durante o dia Agradeça, seja grato pela sua vida E seja feliz Tenha uma qualidade de vida Não sobra Não sobra por coisas bobas Essa massagem Vai te relaxando profundamente cada vez mais Isso mesmo Muito bem Tenho certeza que você já se sente outra pessoa Já se sente muito melhor E se você estiver dormindo Melhor ainda O que eu quero fazer agora É escrever Escrever Uma coisa Que você vai levar Junto com você A partir A partir De hoje A partir de agora A partir de quando você acordar Você vai Levar com você Gratidão Gratidão Sempre Gratidão Tá bem? Você vai levar com você Você pode tudo Você pode tudo Leve essa frase com você Você pode tudo Você pode tudo E no último Pra finalizar Você vai levar também Essa frase com você Você vai levar também A partir de frente Você vai enfrentar os seus medos Você não pode recuar diante de nenhum medo Você vai enfrentar os seus medos Está certo Você vai enfrentar os seus medos Você não vai ter mais medo E não vai recuar Para problemas Ou situações difíceis Elas te fortalecem E você irá enfrentar Agora Eu irei lhe fazer Uma pequena contagem Para encerrar A minha presença Nesse local Então Cinco Quatro Três Dois Um Tenha Uma boa noite Tchau L clima L diz Oi gente Tudo bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o Dr Energia Um roleplay que eu acabei inventando Espero que vocês Tenham gostado dele veio de muito longe pra atender vocês, então, se gostou deixa aquele like, se inscreva se você não é inscrito, que me ajuda bastante, tá certo? Antes de finalizar o vídeo eu quero mandar um salve pro Fantasy, ele me pediu faz um tempinho, tamo junto irmão, também um salve para o João Vitor, João Vitor, muito obrigado por estar sempre presente, amigo, espero que continue, e também um para o Lucas Mendes, Lucas, tamo junto irmão, muito obrigado pela companhia, pela força nos comentários, é nóis, então é isso, espero que tenham gostado, uma boa noite, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri